A gente está aqui em frente à escola Antônio Vicente para falar justamente de um programa muito importante que é o ProERD. Eu estou aqui com a Soldado Gabriele, que é orientadora e uma das coordenadoras do projeto. Soldado, o projeto já começou. Explica para a gente qual o principal foco do ProERD aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde a todos. O foco principal do ProERD é orientar, a ênfase é orientar os jovens e adolescentes a resistirem às drogas e à violência. Como porta de entrada, no caso o álcool e o cigarro, para coisas aí que poderão ser maiores futuramente. Exatamente. Nós sabemos que hoje em dia eles têm muito acesso à internet, então eles sabem o que significa, o que pode ocasionar, o que faz mal, o quanto faz mal a droga para o organismo. Porém, o enfoque do programa é justamente que eles tenham orientações para que se evite o uso. E muitas vezes eles entram para o mundo das drogas por pressão do grupo, por insegurança. Então a gente ensina para eles que eles tenham responsabilidade, que eles sejam confiantes. São estratégias que a gente repassa para que eles não se envolvam com as drogas, que é o que gera violência. O programa já começou a semana passada. Quais escolas estão participando do programa e quantos alunos estão envolvidos nesse projeto esse ano? Neste primeiro semestre participam nove escolas e em torno de 300 alunos. Até para a gente poder ilustrar um pouco melhor para as pessoas que estão assistindo, o que é feito, o que é desenvolvido, quais as estratégias que vocês usam dentro das atividades das escolas? Nós temos a nossa cartilha, o nosso livro, e neste livro nós temos várias lições. São dez lições no total, onde o instrutor vai até a escola durante uma hora na semana e trabalha lições como responsabilidade, ser confiante, riscos e consequências, pressão do grupo. É trabalhado a questão do bullying. E no final nós temos a nossa formatura, que é o que culmina com todo esse trabalho realizado. É um momento de festa, de alegria para eles, onde é feito lá na Ubra, a formatura geralmente é feita lá. E é um momento de festa e alegria para eles, para que eles firmem esse compromisso com o PROERDE e com a comunidade. Soldado, o programa fica nas escolas durante quanto tempo? São dez encontros semanais, um encontro por semana, então são dez semanas nas escolas. Pegando um gancho, até dar-se, nós tivemos a questão, aquele caso de Suzano, que não chocou apenas o país, chocou o mundo. É uma coisa completamente fora da realidade. Porém, em Cachoeira do Sul nós tivemos um caso que acabou viralizando nas redes sociais, que foi uma briga de duas crianças, assim a gente pode dizer, que acabou tomando uma repercussão muito grande. O PROERDE, ele trabalha justamente para evitar esse tipo de acontecimento, né, soldado? É, o PROERDE não é só a questão das drogas. A nossa ênfase é, são as drogas, né? Mas ele vem também para a questão da violência, para que se evite. E para que eles não ajam de forma violenta, eles precisam ser responsáveis, ser confiantes. Então a gente trabalha muito esse lado com eles, para que eles não entrem na pressão do grupo, para que eles tenham autoconfiança. E dessa forma, eles conseguem evitar, né, com que casos como esse aconteçam. Muitas vezes a falta de diálogo influencia bastante, né, eles têm uma certa insegurança com eles. Então a gente vem para que eles se sintam mais seguros, que eles sejam responsáveis e para que se evite um mal maior. Educação vem de casa, né, isso é básico. Então nós precisamos ajudar, formar uma rede, comunidade, escola e brigada militar juntos. Nós podemos evitar com que situações como essas aconteçam. Soldado, para a gente terminar, alguém que se depara com uma situação como essa, por exemplo, duas crianças, dois jovens, duas jovens brigando. Como é que a pessoa tem que agir? A quem que ela procura? Chama a brigada militar? Aciona a escola? Porque isso acabou acontecendo próximo a uma escola aqui em Cachoeira. É, eu acredito que a melhor saída é acionar a brigada militar, até porque nós vimos no vídeo que tentaram pessoas apartar. Claro, lógico, que as pessoas vão ver uma situação dessas e vão tentar apartar. Mas que tentem ligar para a brigada militar, para a brigada militar se fazer presente, fazer os encaminhamentos, né, acionar o conselho tutelar por serem menores de idade. E eu acredito que um esforço conjunto, como elas estavam, acredito que estavam de mochila, saindo da escola, fazer uma reunião entre pais, escola, brigada militar. Enfim, uma rede de apoio, né, porque a agressão, essa menina que agrediu, de repente ela está precisando de ajuda também, né. Então nós não podemos simplesmente tratar como um caso isolado, condenar o que aconteceu, né, e não ver os dois lados. Nós precisamos ajudar, nós estamos para ajudar. A brigada, antes de tudo, ela está do lado do cidadão da comunidade cachoeirense para ajudar. A gente agradece, Darcy, a soldado Gabriele, que é orientadora e também uma das coordenadoras do PROED aqui em Cachoeira do Sul. Lembrando que esse é um projeto que envolve nove escolas e mais de 300 alunos aqui na cidade. Nós voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.